Olá gente, o Tato aqui e hoje estou aqui convidado por meu primo para mostrar um pouco da história da sua mãe que mora em Fazenda Alma fica a cerca de uns 35 quilômetros de Barreiros e hoje o pessoal resolveu fazer um mutirão para ajudar ela na situação porque é muito difícil ela viveu a situação muito difícil com o esposo dela que sofreu uma doença que está doente, então a gente resolveu fazer esse mutirão para limpar a roça dela porque ela não consegue e ele está ali, pode ver que ele, ela vai contar um pouco da história sobre o seu João, lembrando que eles autorizou a gente fazendo essa gravação aqui, ali está o seu João que a gente vai contar um pouco da história dele aqui é a casa da minha tiazinha, que é a guerreira que a gente vai conversar, entrevistar, assim, através do meu primo Jó que eu fui convidado para vir fazer essa gravação meu primo Jó que está chegando ali, está chegando de bicicleta ali, ele vai falar também um pouco sobre a história da mãe dele do seu pai que sofreu essa doença e ele vai contar mais detalhes, histórias sobre tudo isso que está acontecendo com a família dele meu primo Jó que também é pastor e aqui a gente vai até a roça que o pessoal, como eu já falei, o pessoal vai ajudar um pouco lá trabalhar, fazer esse mutirão e a gente vai acompanhar lá um pouco o dia aqui da minha tia aqui está o quintal da minha tia tiazinha e é onde a gente está a roça, acho que é um pouco afastada da roça onde a gente vai fazer esse mutirão a gente vai pegar no pisado lá e aqui a gente, como eu falei, estamos em Fazenda Alma município de Itaguaçu que fica uns 35 quilômetros em Barreiros ali está o pintinho que também já gravou com a gente está ali, sempre solidário ajudando sempre então ele veio aqui ajudar também, fazer esse mutirão já que ela não consegue mora, a minha tiazinha ela mora sozinha com ele então, todo o trabalho, tem que trocar fralda, tudo mais e que ela vai contar um pouco dessa história aqui que ela, que ela vive assim então, a gente vai conversar um pouco com ela para saber mais Itália e o irmão Tiago, que veio trabalhar, já está com o violão quero, quero ver que hora que vai sair esse mutirão aqui está o Andrelino ali, que veio também é só deixar passar muito tempo o irmão João veio ajudar aqui esse dia e ali está o Tiaguinho já afinando o violão vou entrando aqui ela já deu toda a atualização para a gente entrar aqui aqui é a casa da minha tia aqui é a Zia estou aqui entrando aqui aqui estou entrando aqui, preparou o cuscuz cuscuz com linguiça no ponto aqui vai mais amargar a terra cuscuz com linguiça você que ama cuscuz você que é baiano nato olha aqui você quer a vitamina do baiano cuscuz está reforçado com linguiça aí eu cheguei na hora certa aqui está a minha tia tiazinha ela está preparando aqui os que nada está preparando pode sentar aí pronto, deixa eu chamar o resto pode ficar à vontade eu vou aqui eu vou aqui mostrar aqui mais está bonita a mesa aqui cuscuz que a minha tia já fez vou dar uma olhada no quintal aqui está o quintal da minha tiazinha estou aqui o quintal tem a cintura aqui o quintal como de costume o quintal aqui da Bahia são muito grandes grandes mesmo sempre cheio de plantações frutos é muito bonito aqui na verdade está meio seco mas eu acho que também pode ser por época aqui laranja aqui tem plantaçãozinha dela aqui plantação de coentro que ela plantou ali coelho do quintal mesmo aqui cebola cebola aqui cana isso aqui tem um quintal está grande pé de coco aqui ainda faz parte do quintal dela tudo aqui aqui isso aqui faz partida do seu quintal quintal muito grande uma roça aqui uma roça no quintal eu posso gravar a senhora? posso gravar a senhora? olha coisa feia dessa a senhora me dá essa autorização de gravar pode sim obrigado aí a senhora veio ajudar a tiazinha é porque nós chamamos a amiga muito o pai é mesmo que minha irmã eu acho que ela era que nem minha irmã aí a senhora veio ela é de coração pra mim ela é minha irmã a senhora também é evangélica? graças a Deus né? graças a Deus eu sou filho da irmã dela mandando pra igreja porque lá onde eu morava tinha a igreja lá aí o povo teve um mal desacerto com eles que eu não sei o que foi aí saíram do lado aí mudou essa epidemia fecharam todas as igrejas tá certo obrigado aí tem que fazer o que né? bate meu coração e sua mãe tá obrigado viu? então gente aqui a gente já está indo pra roça pra fazer o o mutirão é o conhecido como mutirão né? ajudar na roça dela vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês o pé de emburana de cheiro tem um cheiro forte e eles estão dizendo ali que é bom pra muitas coisas pra dor de barriga faz o chá né? dessa semente dele aqui ó a emburana de cheiro é isso aí ó emburana de cheiro vamos lá vamos seguir e aqui tem um poço ó acho que aqui um reservatório de água pra alimentar os bichos gente aqui a gente tá chegando ó muito obrigado aqui é um pé de quixaba muito grande ó e interessante que no toco do pé de quixaba nasceu um pé de mandacaru ó não sei se vai dar pra ver ó olha só um pé de mandacaru em cima do pé de quixaba é impressionante aqui ó interessante e aqui a gente vai seguir pro rio e o senhor vai nos explicar aqui ó que esse rio era muito fundo e hoje já não existe mais água já não tem mais corrente de água e a gente vai chegando aqui é o seu senhor o seu Dodô que autorizou a gente gravar ele e autorizou a gente fazer essa entrevista e aqui ó meu primo tá filmando um pouquinho mais ali o pé do mandacaru que nasceu no toco do quixabeiro isso é inédito pelo menos pra mim eu não vi eu nunca vi saber que um pé de mandacaru ia nascer no toco de uma ave aqui que a gente já tá indo em direção ao rio aqui ó vocês podem ver aqui ó que era onde era o rio que passava e era muito fundo mesmo e hoje já não tem mais nada só sequidão aqui ó o rio que era o rio corrente o espaço aqui tomado de agaroba aqui ó o rio aqui ó tomado de agaroba vamos seguir lá aqui aqui eu vi ó terra de canaúba tudo aqui era banhado de água rio e hoje o rio já já não passa não é esse rio aqui é o mesmo que passa lá no barreiro que ainda tem um pouco de água não é como antes né mas pelo menos lá ainda tem água aqui já não tem mais que é o rio eu se não me engano o nome do rio é o rio rio verde então esse esse aqui é o rio verde então ali é o senhor Manuel que me deu uma carona e ele fez questão que eu mostrasse aqui as ovelhas são muitas ovelhas mesmo ó muita ovelha muita ovelha e ele fala que não está todas as ovelhas aqui que ainda está não tem nem a metade do que devia estar é entre ovelhas e cabras também tem cabra cabra isso aí entre ovelhas e cabra ele deve segundo ele deve ter aí ele não tem a contagem exata mas deve ter ele fala que deve ter uns trezentos trezentos e pouco entre ovelhas e cabra aqui porque não estão todas aqui e é isso aí as cabras a criação de cabra do senhor Manuel um morador aqui da fazenda esse é catinha de porco eles falam que é medicinal serve para para tudo tipo de remédio dor de barriga também é tudo catinha de porco deixa eu ver o cheiro é tem um cheiro foi um cheiro estilo é tudo planta medicinal chegamos na roça agora vamos ver o que vamos fazer aqui chegamos na roça da minha tia tiazinha saindo daqui já passando pelo criatório de ovelha do seu Manuel que está ali com a gente é que vai estar ali com a gente e aqui é a roça da minha tiazinha tá abandonada cerca quebrou tudo tá tudo abandonado seu João que é o esposo dela é passou sofreu essa doença então tá tudo abandonado os meninos vieram aqui começaram a recortar tá o seu Dodô seu Manuel é o homem das ovelhas e ele só veio aqui nos trazer mostrar onde que é e ele já está indo seu Manuel muito obrigado por senhor aceitar a gente gravar com o senhor obrigado muito obrigado fica a recordação vai estar lá no canal do youtube e aí Obrigado.